Para Rogério, preencher a declaração anual de imposto de renda não é problema. O brasiliense faz sozinho a dele e da esposa. Me organizo durante o ano. Normalmente vou guardando todas as minhas notas fiscais, uma pastinha. Quando chega o período de declaração, a gente faz a declaração, tenta fazer no início. O sistema é muito intuitivo e por ser uma declaração simplificada, eu consegui fazer sempre a declaração minha e da minha esposa. Mas para muitos brasileiros, fazer a declaração do imposto de renda não é tão simples assim. A contadora Sandra dá algumas dicas para os contribuintes evitarem erros que possam levar à malha fina. Sempre ter cuidado com a documentação, separar essa documentação e mantê-la por cinco anos e também conferir a declaração antes de enviar. Então não só os rendimentos, mas as deduções, as aquisições também realizadas no ano de 2016, todo o dado lançado é importante e poderá ser verificado pela Receita Federal. Deve declarar quem recebeu acima de R$ 28 mil em rendimentos tributáveis, R$ 40 mil em rendimentos não tributáveis ou descontados na fonte, acima de R$ 142 mil de lucro em atividade rural, proprietários de bens ou direitos acima de R$ 300 mil. Entre as novidades deste ano estão a obrigatoriedade de informar o CPF de dependentes com 12 anos de idade e o envio da declaração pelo mesmo programa de preenchimento. Até o dia 28 de abril, a expectativa da Receita Federal é receber 28 milhões de declarações. E para não ter problemas com o leão, a Receita recomenda que o contribuinte não deixe para a última hora. O comportamento contribuindo neste ano tem sido o mesmo dos anos anteriores. Um número muito grande, novamente, vai deixar para os últimos dias. Então é importante a gente deixar esse alerta para ter esse cuidado, não deixar para a última hora, até porque a necessidade de esclarecimento de dúvidas e reunir documentação é na hora que ele começa a preencher a declaração é que ele sente falta de algum documento ou que surgem as dúvidas. Portanto, não é bom deixar para a última hora.